Olá, amigos do canal Pioneiro, estamos de volta e vou iniciar esse quadro falando dos grandes acontecimentos em sociedade neste último mês. Um deles foi o afinadíssimo evento de apresentação das candidatas ao título de Soberana da Festa da Uva. O Edson Nespro, presidente da entidade, está de parabéns. O evento foi muito bem conduzido e um espetáculo, os figurinos do Walter Rodrigues belíssimos. O segundo evento foi o aniversário do Sr. Ivo Tramontina, muito elegante, ocorreu em Carlos Barbosa e houve um detalhe na festa, um detalhe muito precioso, que ninguém comentou em nenhuma revista e nem eu mesmo comentei na edição do jornal. Os mais de 400 talheres eram todos com detalhes em ouro, uma sofisticação para o evento, que deu muito trabalho para a equipe que organizou a festa para resgatar todos em São Estado. Muito lindo o evento e um detalhe muito precioso mesmo. E o terceiro evento, grande evento, foi a escolha da Glamour Girl Caxias do Sul 2015, um evento presidido pela Vera Caragnato Orso, presidente da Liga Feminina de Combate ao Câncer, que fez um belíssimo e sofisticado evento no Clube Juvenil do último sábado e que mostrou ao público a nova Glamour Girl Camila Rodrigues da Fonseca, que já está em pleno trabalho. Enquanto o mês de agosto os noivos se retraem, muita gente está aproveitando para fazer grandes festas, que é o caso, por exemplo, da ex-miss Rio Grande do Sul, Rafaela Zanella. Ela e o marido, Denis Valente, vão fazer a grande festa do primeiro aninho da filha deles, Isabela. O evento já abre o mês de agosto, vai ser no dia 1º de agosto e vai movimentar o Sheraton Hotel. Uma novidade bacana para uma festa de criança, que normalmente acontecem às 16 horas, essa não. Essa ela vai realizar às 18 horas e vai se estender até meia-noite. Outro convite super legal, que acontece em agosto também, é o aniversário da Maria Carolina Guellen. Ela vai fazer a festa em Gramado, vai fazer a festa de 15 anos em Gramado. E o convite é super bonito, até vou compartilhar com vocês. Ele tem um recorte, com faca de corte, recortado, olha que bonito, muito criativo. Vai fazer um festão no hotel da família da mãe dela. E já vem, junto com o convite, já vem um cartão extra para que deixemos mensagem para aniversariante. Daí você já chega na festa, já entrega sua mensagem de felicidades para aniversariante. E como eu falei da Festa da Uva, vou falar também do lançamento do livro da Giovanna Cross, A Rainha da Festa da Uva faz uma grande história, né? E deixa o registro. E no dia 29 de julho, ela vai apresentar, na verdade, o Diário de uma Rainha. Aqui está o convite, ela está distribuindo para todo mundo que fez parte dessa história da Festa da Uva de 2014. Vai ser um grande evento no Shopping Iguatemi, dia 29 de julho. Estaremos lá para aplaudir. Eu fico por aqui, mas volto na semana que vem. Beijo!